Hoje é dia de ganhar os seus carinhos É com tristeza, meu amor, que eu falo assim Muitas vezes é melhor ficar sozinho E ter você indiferente tanto assim Que espécie de amor guarda o seu coração Que tem dia e tem hora para amar Não que eu sei quando vou falar contigo Se é gelo ou amor que eu vou ganhar Eu nada fiz pra você Amor eu lhe dou demais Se é ciúme de mim Responda se for capaz Se continuar assim Mais cedo ou mais tarde eu vou Depois não diga Que a cigana Me enganou Para você Me enganou Me enganou Se inscreva no canal E aí A CIDADE NO BRASIL Eu nada fiz pra você, amor eu lhe dou demais Se é ciúme de mim, responda se for capaz Se continuar a ser, mais cedo ou mais tarde eu vou Depois não diga que a cigana lhe enganou 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 Fica amor, fica, fica, fica por favor Você quer fica amor, fica amor Fica, fica aqui amor Fica, 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 fica por favor Você quer fica amor, fica amor Fica, fica aqui amor Fica, 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 fica por favor Você quer fica amor Você quer fica amor, fica amor Fica, fica aqui amor Fica, 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 fica por favor Você quer fica amor, fica amor Fica, 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 fica amor Fica, fica, fica aqui amor Você quer fica amor Fica, 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 fica por favor Você quer fica amor Fica amor Fica, fica, fica aqui amor Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, vem que eu vou te dar amor também Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 amor Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Ai, que lembrança linda Ai, que saudade dela És a paixão infinda Quando eu penso nela Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho Não me deixe enlouquecer Não me deixe mais sofrer Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho Não me deixe mais sofrer Ah, que lembrança linda Ah, que saudade dela É essa paixão infinda Quando eu penso nela Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem, meu amor Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Minha alegria É te ver sorrindo Minha linda flor É te dar calor Que me realiza Contigo fazer amor Toda hora eu vou É o que eu mais preciso É tirar a roupa Beijar com amor Que eu me realizo É tirar a roupa Beijar com amor Que eu me realizo Traz, traz, traz Um carinho Faz, faz, faz Um beicinho Com vontade Demais estou Mais amor Quero ainda O sabor da sua língua Faz perder É meu juízo amor Minha alegria É te ver sorrindo Minha linda flor É te dar calor É te dar calor Que me realiza Contigo fazer amor Toda hora Toda hora eu vou É o que eu mais preciso É tirar a roupa É te dar calor É te dar calor É te dar calor Que eu me realizo É te dar calor 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 Você me esnobou É te dar calor 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 Eu não quero nem te ver Eu já cansei de você Eu não quero nem te ver 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 Eu acho que é o que eu mais preciso Sou gamado nela, sou gamado nela Mas o povo fala e ela com medo foge de mim Sou louco por ela, sou louco por ela Como eu gostaria de lhe provar que não sou ruim Eu queria tanto que ela me desse Todo o seu amor porque eu não sei mais viver sem ela Sou gamado nela, sou gamado nela Venha meu amor e pra essa gente nunca tem trela Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Sou camado nela, sou camado nela Mas o povo fala e ela com medo foge de mim Sou louco por ela, sou louco por ela Como eu gostaria de me provar que não sou ruim Eu queria tanto que ela me desse Todo o seu amor porque eu não sei mais viver sem ela Sou camado nela, sou camado nela Venha meu amor e pra essa gente nunca se trela Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Eu não sabia que você fazia tudo pra comigo estar Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar Eu não pensava que você levava a ser aquele nosso caso de amor Caso de amor Vem amor Venha bem depressa, vem me abraçar Vem me dar Todo teu carinho quando me encontrar Quando me encontrar Quando me encontrar Amor Amor Eu não sabia que você fazia tudo pra comigo estar Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar Eu não pensava que você levava a ser aquele nosso caso de amor Caso de amor Vem amor Venha bem depressa, vem me abraçar Vem me dar Todo teu carinho quando me encontrar Quando me encontrar Quando me encontrar Amor 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 Já não posso mais ficar aqui com você Pois existe alguém que estou fazendo sofrer Sei que estou errado, mas não posso evitar Pois não é aqui o meu lugar Quando eu for embora, por favor, não vá chorar Pra onde eu vou, alguém está a me esperar Quando eu for embora, por favor, não vá chorar Pra onde eu vou, alguém está a me esperar A me esperar Quando eu for embora, por favor, não vá chorar Pra onde eu vou, alguém está a me esperar Pra onde eu vou, alguém está a me esperar Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Já foi o tempo em que eu tinha medo de perder você Mas prometi a mim mesmo tentar te esquecer Quando eu vou, alguém está a me esperar Quando eu mais te queria, você me esnobou Agora se você quiser, tem que ser como eu sou Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Já foi o tempo em que eu tinha medo de perder você Mas prometi a mim mesmo tentar te esquecer Quando eu mais te queria, você me esnobou Meu amor, agora se você quiser, tem que ser como eu sou Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Não pense que eu vou chorar se você for embora Há muito tempo estou noutra, você tá por fora Não pense que eu vou chorar se você for embora Meu amor, eu estou sofrendo tanto, tanto por você Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me aliviar o meu sofrer Meu amor, eu não sei O que será de mim se te perder Todo meu amor te sei Só você, eu sempre assim Te amo e amarei até morrer Oh, eu te amo tanto Que às vezes eu esqueço até de mim Oh, eu te amo tanto No mundo não existe amor assim Oh, eu te quero agora Largue tudo e venha me encontrar Venha ver como estou Venha ver o que restou De alguém que vive pra te amar Oh, eu te amo tanto Que às vezes eu esqueço até de mim Oh, eu te amo tanto No mundo não existe amor assim No mundo não existe amor assim Oh, eu te quero agora Pague tudo e venha me encontrar Venha ver como estou Venha ver o que restou De alguém que vive pra te amar Hey! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou deixar que você vá mais uma vez Longe de você, qualquer segundo é um mês Mas quando será que eu vejo você de novo? De novo Quando será que eu vejo você de novo? De novo Quando será que eu vejo você de novo? De novo Quando será que eu vejo você de novo? De novo O meu coração já não aguenta mais sofrer Tenho outro amor e vou dar tudo pra você Eu não vou deixar que você vá mais uma vez Longe de você, qualquer segundo é um mês Mas quando será que eu vejo você de novo? De novo Quando será que eu vejo você de novo? De novo Mas quando será que eu vejo você de novo? De novo Quando será que eu vejo você de novo? Então, eu vou deixar que eu vejo você de novo?